A prisão aconteceu na noite desta quinta-feira. Policiais civis da Delegacia de Búzios localizaram Matheus da Conceição Pinto Escala no bairro Jardim Peró, em Cabo Frio, na região dos Lagos. Ele é o principal suspeito de assassinar com requintes de crueldade a comerciária Pâmela Carvalho, de 26 anos. Na data de hoje, 19 de maio de 2022, policiais civis da 127DP e Armação dos Búzios cumpriram o mandado de prisão expedido pelo juízo da segunda vara criminal desta comarca em desfavor do nacional Matheus da Conceição Pinto, principal suspeito pelo odioso crime de feminicídio que vitimou a jovem Pâmela dos Santos Carvalho. O crime aconteceu em março deste ano. Pâmela ficou desaparecida e após muitos apelos da família em busca de informações do paradeiro da vítima, passados sete dias, o corpo da comerciária foi encontrado às margens da Lagoa da Ferradura, em Búzios, em uma área de difícil acesso. O crime chocou a cidade e gerou revolta. Após a prisão, dezenas de pessoas se manifestaram nas redes sociais de Pâmela. Segundo a Polícia Civil de Búzios, a investigação não está finalizada com a prisão do suspeito. O caso de feminicídio pode ter tido envolvimento de outras pessoas e a busca por informações vai continuar. Vale ressaltar que o mandado de prisão foi expedido após intensa e contínua investigação desta unidade. Investigações essas que continuarão visando apurar possíveis coautores do crime, bem como carrear outros elementos de informação que possam dar subsídio a uma futuração penal por parte do Ministério Público. A população pode ajudar através do Disque Denúncia. A polícia não informou qual era a relação entre ela e o suspeito. A vítima deixou dois filhos, uma menina e um menino. no dia 1 esteso. Não, aos após já tenho a ver. Obrigado.